Olá gente, boa noite ou bom dia, dependendo da hora que vocês vão ver. Hoje vamos fazer um bolo, eu costumo chamar de bolo chocolatado, ou bolo leite chocolatado. Porquê? Porque é um bolo que leva leite e um bolo que leva achocolatado. Então é um bolo achocolatado assim, brutal. Vamos embora. Gente, sete ovos, duas canecas, daquelas normais, esta aqui até diz do arte, de açúcar. Uma, e agora outra. Quem quiser pôr menos quantidade pode pôr, eu vou pôndo mesmo as duas, porque açúcar não quer demais, né? É, vá, pronto, eu sei, faz mal, mas sabe bem. E agora vamos pegar e vamos mexer. Então, temos aqui duas canecas medida de farinha. Vamos colocar aqui uma de chocolate. E agora vamos utilizar a mesma caneca cheia de leite que vamos pegar e vamos colocar a ferver. Este leite tem de ferver mesmo, ok? Eu não estou a usar cacau, estou mesmo a usar o chocolatado, por isso posso-vos garantir que fica brutal. Se quiserem menos doce ou com um sabor mais intenso a cacau, basta pegar e substituir o chocolate por cacau. Agora que os ovos e a manteiga estão batidos, vamos acrescentar então a farinha e o chocolate aqui para dentro. E vamos pegar e desta vez vou utilizar estas medidinhas, estas colherzinhas de medida, isto é baratíssimo. Vou utilizar óleo, até vou usar este de fritura porque não tenho nenhum aberto, vai mesmo este. E vou colocar 5 colheres de sopa de óleo. Agora que está as 5 colheres de sopa de óleo, basta pegar e mexer. Nesta fase não é preciso, convém baixarmos um bocadinho, que é para não acontecer isto, como acabou de acontecer, não é? Mas Sandra que é Sandra, tem que ter um precalço. Agora é só pegar e mexer ligeiramente. Atenção, nesta fase ainda não tem o fermento. O fermento é somente depois o leite a ferver. Pronto. Basta só isto, é só mesmo para envolver, ok? Ali não se preocupem porque com o leite vai pegar e vai andar tudo, mas eu já vos mostro mal o leite. Acabo de ferver e eu venho aqui incorporar. Gente, leite a ferver, como veem ó, já está mesmo aqui. Já levantou fervura, já tem aquela nata. E agora é só desligar, pegar nisto e acrescentar com isto a bater. Vamos pôr assim. Colocamos no mais devagarinho possível e acrescentamos logo o nosso leite. Sempre a mexer. Sem nunca parar, que é para a massa não talhar, ok gente? Ficou assim, a nata até acabou por ficar ali. Agora vamos aumentar um bocadinho que... Estou a ver? Já vai ali buscar a farinha. Vamos deixar bater durante um minutinho só, só para a massa não ficar literalmente a escaldar. E depois vamos colocar na mesma duas colheres de sopa. Não é preciso ser muito cheias, não é? Mas também não rasas. Ligeiramente preenchidas. Vamos colocar duas colherzinhas de sopa de fermento. Gente, está mexido agora. Pegando na colherzinha. E vamos colocar aqui, estão a ver? Sim. Duas colherzinhas de fermento, de bolos. Eu estou a usar este, vocês podem usar a Royal, marca branca. Só que estar a fazer isto só com uma mão, realmente não dá assim grande, grande jeito. Pronto. Duas colherzinhas assim. E baixamos, colocamos outra vez num nível mais baixo e envolvemos. Nesta fase não há necessidade de pegar e de estar a bater muito. É só mesmo envolver. Logicamente. Pegamos. E agora sim, convém pegar num só azar, não é? E ir aqui assim aos cantinhos todos. Baixamos. E mexemos só mais um bocadinho. Depois é só pegar e colocar na nossa forma. Eu vou usar esta forma que comprei agora há dias. Há dias não. Foi há dois dias. E estou aqui ansiosíssima por encontrá-la. Esta é da Tefal. Comprei até no Leclerc. Apesar dela ser supostamente já antiaderente, eu vou pegar e vou utilizar na mesma o desmoldante. Então, tal como eu costumo fazer sempre, pegar no desmoldante e passar à boca. Forma untada. Agora é só pegarmos. Vou respirar. Está aqui um pouquinho. É só pegarmos e despejarmos a massa na forma. Mais simples que isto, impossível. Há pouco esqueci-me de referir que caso vocês peguem e coloquem o vosso bolo numa forma normal ou não tenham um desmoldante, podem na mesma pegar, passar manteiga ou óleo e a seguir passar farinha. É sempre importante, principalmente naquelas formas que grudam bastante, passar assim bastante manteiga ou bastante óleo e muita, muita farinha que é para ele desmoldar muito. Contudo, o meu bolinho já está aqui na forma. Agora é só pegar, colocá-lo para cozer a 180 graus, 180, 190 graus mais ou menos, até fazermos o teste do palito e ele sair sequinho. Então, gente, aqui está o bolinho. Ficou com uns efeitos extremamente bonitos. Agora é só pegar, colocar num pratinho, pôr um bocadinho de açúcar em pó e vai ficar qualquer coisa de brutal. Gente, como viram, fica um bolo muito bonito e com este efeito do açúcar branco ainda melhor. Tomem só atenção a uma coisa muito importante para mim, uma coisa muito importante. Este bolo sai muito grande, muito grande mesmo. Ele saiu parte da forma. É uma receita muito grande para uma forma muito grande ou para duas médias. Na forma onde eu fiz, como eu vos disse, saiu porque o buraco do meio é aberto. Então, se vocês usarem uma forma com o buraco aberto, conforme tem esta, sim, tem este buraco, tomem a atenção que é muito provável que saia por fora. Outra coisa também muito importante é que, afinal, convém colocar ainda mais desmoldante porque isto é muito... sai muito fácil, sai muito fácil, mas ficou parte da carrada. Meus amores, espero que tenham gostado. Peço imensa desculpa a toda a gente que estava à espera que eu fizesse um direto, mas hoje não foi de todo possível. A imagem também não está grande coisa porque eu estou a testar o telefone, não é? E esqueci-me totalmente que para se fazer vídeos tem de se pôr na horizontal e não pode ser na vertical. Mas quando eu dei conta já ia à metade da receita e o que te dizer tem muita força. Um beijinho, fiquem bem e até o próximo vídeo.